A VERDADE SUFOCADA PARTE 28 MOVIMENTO ESTUDANTIL Depois da Contra-Revolução, cursei a Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, Exaó. No segundo semestre de 1964, voltei para o primeiro GK90, a aéreo, antiaéreo, de onde fui transferido para a sessão técnica de ensino da Escola do Estado-Maior do Exército, ESEME, na Praia Vermelha. Minha mulher lecionava pela manhã, em São Cristóvão, e à tarde, em Botafogo. Morávamos no Leblon, em um pequeno apartamento que compramos a prestação e que lutávamos para pagar. Já não precisávamos acordar de madrugada, e a vida nos parecia bem mais fácil, sem ter de enfrentar lotação e trem para chegarmos ao trabalho. Com isso, passei a me preparar para o concurso da ESEME, etapa muito importante para minha carreira. No ano de 1966, queimei as pestanas, mas valeu a pena. Ainda capitão, fui aprovado e ingressei no curso de comando e Estado-Maior. Agora, eu, no centro do furacão, Rio de Janeiro, via de perto, e, na hora, a tranquilidade do país ser abalada, desde meados de 1964. Além das peripécias que Brizola comandava, diretamente de Montevideo, frequentemente tomávamos conhecimento por jornais, rádios, nas aulas ou em conversas com companheiros do que se passava no país. E esses fatos não eram alentadores. O movimento estudantil estava no auge. Mal sabia eu que era o prenúncio de anos que eu não imaginava que iriam mudar completamente nossa vida. União Nacional dos Estudantes UNE Muito antes de 1964, os estudantes secundaristas e universitários vinham sendo doutrinados pelos comunistas. As organizações clandestinas sempre procuraram colocar esses jovens estudantes no meio das crises, para tentar iniciar com eles a desestabilização dos governos, já que a repressão provocada pelos agitadores ia ao encontro dos seus interesses e causava indignação contra o governo. Sempre consideraram os estudantes a força auxiliar mais importante para o desencadeamento da Revolução Comunista. Até o primeiro semestre de 1937, existiam apenas entidades regionais espalhadas pelo Brasil, sem unidade política, nem liderança nacional. Em 11 de agosto de 1937, depois de tentativas frustradas para organizar nacionalmente os estudantes, a UNE finalmente foi fundada. A partir de 1942, passa a ter sede própria, conseguida depois da ocupação do Clube Germânia na Praia do Flamengo, no Rio de Janeiro. Já nesse ano de 1942, defendendo a bandeira da Justiça Nacional, da Justiça Social, eles foram usados em passeatas. Ainda em 1942, faziam manifestações contra o regime nazi-fascista e a favor da paz. Em 1947, o lema era O Petróleo é Nosso! E a partir de 1960, eram os problemas sociais. Por trás, sempre, velhos militantes, escolados comunistas, aproveitando-se do idealismo e da impulsividade juvenil. O processo revolucionário defendido pelo PCB, se sustenta até hoje em três vértices. Movimento estudantil, sindical e camponês. Para impressionar os jovens, as mesmas palavras de ordem. País igualitário, sem fome ou injustiças sociais, direitos humanos, liberdade e democracia. Princípios que eles jamais respeitaram. Após a contra-revolução, recursos continuavam vindo de Moscou e repassados à UNE. Apesar da clandestinidade, grupos de estudantes, militantes profissionais, atuavam juntos as massas, ministrando cursos que distribuíam leituras altamente subversivas. A influência de Che Guevara, Fidel Castro, e sua revolução, era cada vez maior no meio estudantil. A ação popular, AP, desde os anos 60, controlava 65% dos diretórios acadêmicos. A partir de 61, elegera sucessivamente Aldo Arantes, Vinícius Caldeira Brande, José Serra, para presidentes da UNE. Apoiado pelo PORTE e pelo PCB. No ano de 1965, intensificavam-se os movimentos iniciados em 1964. Em 66, o movimento estudantil, cada vez mais infiltrado, ganha força. Inicialmente, as manifestações eram pacíficas. Juntavam-se os grupos de jovens que, na contramão do trânsito, cantavam caminhando o hino nacional. Era a preparação para, logo depois, recrudecer o movimento e, progressivamente, agir à repressão policial. No ano de 1965, intensificaram-se os movimentos iniciados em 64. E, em 66, o movimento estudantil, cada vez mais infiltrado, ganha força. Inicialmente, as manifestações eram pacíficas. Juntavam-se grupos de jovens que, na contramão do trânsito, caminhavam cantando o hino nacional. Era a preparação para, logo depois, recrudecer o movimento e, progressivamente, reagir à repressão policial. Em março de 66, a atuação policial contra uma passeata em Belo Horizonte desencadeou movimentos de apoio em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e Vitória. Em meados de 1966, a UNI realizou, em Belo Horizonte, seu 28º Congresso nos porões do Convento dos Padres Franciscanos. Trezentos delegados elegeram José Luiz Moreira Guedes, presidente, continuando sob o domínio da AP. Em setembro, uma greve geral paralisou as universidades brasileiras. Ainda em 1966, as dissidências universitárias com o PCB provocaram desligamento das mesmas deste partido. O controle do movimento estudantil da Guanabara passou para as lideranças que defendiam a luta armada. A respeito, Vladimir Palmeira, dirigente estudantil de destaque, na época, no livro A Esquerda Armada no Brasil, de Antônio Caso, dá o seguinte depoimento, páginas 28 e 32. Abre aspas. A dissidência universitária de Guanabara desligou-se do partido PCB em novembro de 1966. Passamos, então, a ser conhecido como dissidência comunista da Guanabara, convertendo-nos em uma organização política independente, como uma definição orientada para a luta armada, mas com uma visão ainda bem pouco clara do que era a realidade brasileira. Em resumo, no ano de 66, marca a afirmação de nossa dissidência do PCB. A realização, pela primeira vez, de grandes manifestações de massas. E o controle segue pela esquerda do Movimento Estudantil da Guanabara. No ano de 1968, marcou, de resto, o aparecimento das ações armadas efetivas da guerrilha urbana brasileira. Realizaram-se, neste ano, as primeiras expropriações de dinheiro e de armas. Foram feitas por duas organizações, Vanguarda Popular Revolucionária, VPR, e Ação Libertadora Nacional, ALN. Fecha aspas. De 29 de junho a 11 de julho de 66, a AP enviou o militante José Fidelis Augusto Sarno à 4ª Conferência Latino-Americana de Estudantes, CLAY, realizada em Havana. O militante também da AP, José Jarbas Dini Serqueira, foi designado representante permanente da UNE, na recém-criada Organização Continental Latino-Americana de Estudantes, OCLAY, com sede em Havana. No primeiro semestre de 1967, ploriferam os seminários promovidos pela UNE. No segundo semestre, as greves foram a tônica do movimento estudantil. O acontecimento mais importante deste ano foi a passeata com mil estudantes no centro do Rio de Janeiro. No dia 25 de outubro, convocada por Vladimir Palmeira, presidente da União Metropolitana dos Estudantes Secundarista, UMES, motivação, reivindicar melhores condições para o calabouço, restaurante mantido pelo governo para os estudantes carentes. Durante a passeata, as palavras de ordem foram O povo organizado derruba a ditadura e Guevara, herói do povo. O movimento estudantil, com essa aparente camoaria, preparava-se para 68. Nesse ano, uma geração nascida após a Segunda Guerra Mundial declarou outra batalha em todo o mundo contra a sociedade. Parecia que o mundo inclinara-se para a esquerda. Aqueles que tinham dentro de si a semente da violência aproveitaram a oportunidade e a rebeldia para desencadear no Brasil a luta armada. Vários movimentos marcaram um ano, levando muitos jovens à clandestinidade. Intelectuais e artistas, a maioria burgueses, ricos e desocupados, filosofando nos bares da vida. Começaram a tomar ares de revolucionário e, comodamente, passaram por meios de peças, músicas e artigos a insuflar os jovens. O destaque do ano em matéria de enfrentamento foi, sem dúvida, o movimento estudantil. Apesar de outros movimentos e organizações também buscarem, de forma violenta, a desestabilização do governo, como veremos mais adiante. A juventude tocava fogo no mundo. Eram influências sérias. A revolução chinesa de Mao Tse-Tung, as barricadas de Paris com Cole Bend. Na América Latina, o movimento estudantil fervia. No Uruguai e no México, nas matas da Venezuela, Guatemala, Bolívia, as guerrilhas com modelo cubano estavam no auge. E, talvez, a principal influência para os jovens era a figura carismática de boininha preta com estrela vermelha, ar de aventureiro, olhar enigmático, a imagem do guerrilheiro Che Guevara. Já era de se esperar, portanto, que uma juventude trabalhada desde seus 15 e 16 anos nas escolas secundárias partisse para a radicalização. Naquela época, duas dezenas de organizações subversivas terroristas atuavam ativamente no movimento estudantil, planejando e dirigindo manifestações de rua. as mais atuantes eram 1. Ação Popular AP Líderes Jean-Marc Derwein e Luiz Gonzaga Travassos da Rosa 2. Dissidência da Guanabara D.I.G.B. Líderes Vladimir Pereira, Franklin de Souza Martins e Carlos Alberto Vieira Muniz 3. Ala Marighella Futura Ação Libertadora Nacional ALN Líder José Dirceu de Oliveira e Silva 4. Partido Comunista Brasileiro Revolucionário PCBR Líderes Marco Antônio da Costa Medeiros e Elinor Mendes Brito Além dessas atuavam também com intensidade a Vanguarda Popular Revolucionária VPR e o Comando de Libertação Nacional Colina no qual militavam ativamente a atual ministra Dilma Rousseff naquele ano 1968 a bandeira era entre outras mais verba para as universidades a orientação aos estudantes era para que desafiassem os professores e diretores e se posicionassem com uma definição política Com isso uns professores por desconhecerem a profundidade do movimento se omitiram alguns para não se desmoralizarem aderiram ao movimento outros apenas escancararam suas ideologias e sufrando ainda mais a rebeldia dos jovens aos poucos os estudantes foram radicalizando passando das manifestações pacíficas as agressões a policiais usando porretes atiradeiras pedras vidros com ácido sulfúrico coquetéis molotov e armas de fogo abre aspas Neste ano os estudantes enfrentaram a polícia com violência organizada em diversas oportunidades puseram em ação as forças repressivas em outras palavras os estudantes provaram na prática que era possível enfrentar com êxito a repressão fecha aspas à esquerda armada no Brasil 1967-1971 de Antônio Caso Moraes editores página 31 em 13 de março de 1968 ocorreram passeatas com depredação de bancos carros e lojas em São Paulo e dia 14 em Recife no dia 28 de março 500 estudantes de uma passeata organizada pela Associação Metropolitana de Estudantes Secundaristas a Ames do Rio de Janeiro reivindicando a melhoria do restaurante Calabouço manipulados por Elinor Mendes de Brito do PCBR entraram em choque com a polícia uma bala perdida infelizmente matou o estudante Edson Luiz de Lima solto natural de Belém do Pará Lamentavelmente para todos nós morrerá mais um jovem que tivera seus sonhos usados para proporcionar que os militantes comunistas tanto desejavam desencadear a indignação popular fora feito um mártir estudantil o corpo foi levado pelos participantes da manifestação para a Assembleia Legislativa No caminho ao passar em frente da Embaixada dos Estados Unidos alguns apedrejaram o edifício O corpo foi velado por toda noite tendo como pano de fundo retratos de Che Guevara e Fidel Castro Discursos inflamados de políticos lideranças estudantil encheram a longa e triste noite O caixão foi coberto com bandeira brasileira o enterro reuniu milhares de pessoas que acompanharam o cortejo fúnebre na Cinelândia ao cemitério João Batista gritando palavras de ordem e ostentando faixas retratos de Che Guevara bandeiras cubanas No caminho os mais exaltados depedraram um carro da Embaixada Norte-Americana e incendiaram uma caminhonete da aeronáutica no dia 4 de abril 15 padres e mais o vigaro geral rezaram uma missa de sétimo dia na Candelária centro do Rio de Janeiro a comoção foi geral e o governo do estado temendo novos distúrbios pela primeira vez usou tropas a cavalo para conter as manifestações interessante para a esquerda as vidas tem valores diferentes para o militante tudo o clero coeso em orações a honra a glória a bandeira nacional para os que morreram em seu trabalho na rua sem nem saber por que nada o vigia Paulo Macena um trabalhador desempregado desempenhando perdão Paulo Macena um trabalhador desempenhando sua humilde função morto pela explosão da bomba Cine Bruni lá no Cine Bruni colocada como protesto contra a lei Suplicy os mortos do aeroporto de Guararapes jornalista Edson Regis de Carvalho e almirante Nelson Gomes Fernandes o sargento Carlos Argemiro o cabo PM Raimundo de Carvalho Andrade o fazendeiro José Gonçalves da Conceição Zé Dico o bancário Osíris Mota Marcondes Agostinho Ferreira Lima da Marinha Mercante todas as vítimas das ações guerrilheiras ocorridas antes da morte do estudante Edson Luiz não mereceram velhórios em assembleias legislativas nem discursos inflamados nem bandeira nacional sobre seus caixões e se não fosse a dor de suas famílias e de seus amigos nem mesmo em uma cerimônia religiosa eles seriam lembrados já na é já nessa época os direitos humanos e o próprio direito à vida tinham apenas uma direção a esquerda lixo no dia 31 de março ocorreu a segunda passeata pela morte de pela morte de Edson Luiz e em protestos ao quarto aniversário da contra revolução nova tática foi usada dezenas de pequenas passeatas saiam de vários pontos do centro do Rio de Janeiro e os participantes armados de porretes e atiradeiras depedraram lojas carros e bancos chegando ao enfrentamento direto com a polícia militar saldo dois civis mortos David de Sousa Meira funcionário da companhia da navegação costeira na avenida Nilo Peçanha e Jorge Aprígio de Paula operário morto quando um dos grupos de manifestantes tentava invadir a residência do ministro da guerra na rua general Canabarro dezenas de policiais ficaram feridos no início de junho ainda no Rio de Janeiro pequenas passeatas em Copacabana e no centro da cidade anunciavam o que teríamos pela frente as jornadas de junho se você curte este trabalho divulgue o nosso canal deixe o like e comente ajude-nos a espalhar a verdade sufocada obrigado obrigado